Barretos tem 615 vagas destinadas à Zona Azul, 9 vagas destinadas a idosos e 11 vagas para deficientes. Idosos e deficientes que possuem o cartão de identificação não pagam as taxas para estacionamento. A empresa que administra a Zona Azul possui 36 parquímetros e 31 pontos de venda. Com o vencimento do contrato entre a empresa e a Prefeitura, a Zona Azul não está sendo cobrada. Um projeto para a realização de nova licitação tramitou na Câmara Municipal em dezembro do ano passado e recebeu várias emendas, entre elas o pagamento através de cartões de crédito e débito e o uso de aplicativos para facilitar a compra, entre outros. Segundo o secretário de Ordem Pública, Cláudio Muroni, o edital para a licitação vem sendo preparado e deve ser lançado nos próximos dias. Enquanto isso, não há cobrança da Zona Azul. A gente, na realidade, é um processo desde 2016 que está em andamento para fazer uma nova licitação. Esses prazos, eles iam sendo feitos uns aditamentos. Esse processo, na realidade, anteriormente, ele foi enviado para a Câmara Municipal que fizeram muitas alterações e sugestões de modernização do sistema rotativo de estacionamento aqui, que é o chamado Zona Azul. Dentro dessas exigências está a implantação de um sistema mais moderno, tanto para o usuário, mas que também a prefeitura, os órgãos fiscalizadores tenham um acompanhamento mais efetivo do que realmente é feito. Porque o sistema de hoje, a gente não consegue acompanhar realmente qual é o faturamento da empresa, então a gente precisava de um sistema que fosse mais as claras para todo mundo. Ainda de acordo com o secretário de Ordem Pública, a cobrança da Zona Azul só será retomada após a contratação e instalação do serviço pela empresa vencedora. A princípio, nós ficaremos aí um período sem estar cobrando aqui a área azul, até que uma nova empresa seja contratada. Dentro dessas exigências, desse edital que está finalizando, nós esperamos já ter finalizado ele até a próxima semana. E nada impede dessa mesma empresa ser concorrência, participar de uma concorrência e ela mesmo ganhar. Mas nós visitamos algumas cidades para ver como está sendo feito em outras cidades, esses sistemas de aplicativo, a possibilidade da pessoa estar pagando com cartão de crédito ou com cartão de débito, a emissão online de algumas coisas. A gente também tem esse acompanhamento online do sistema que ele será oferecido aqui na área azul. Então, basicamente é isso. Algumas exigências que foram feitas pela Câmara Municipal, até a disponibilização de vagas de pessoas que moram aqui na área central. Então, esse edital é um pouco complicado de ser feito, mas a gente está finalizando e nos próximos dias nós lançaremos aí essa concorrência. O projeto aprovado na Câmara Municipal no ano passado ainda prevê a expansão gradual da zona azul até atingir 3 mil vagas em pontos estratégicos da cidade. Isso, isso também já está previsto. A princípio, hoje, nós temos na média de 800 vagas disponíveis aqui na área central. Nós estamos já propondo um aumento para 1.300 vagas. Então, a gente vai expandir um pouco a área central. E no projeto ele prevê até 3 mil vagas. Só que esse é um projeto que a empresa vai fazer a prospecção, não será instalado logo de imediato. Ela vai fazer o projeto, apresenta a necessidade e aí nós podemos autorizar ou não. Isso também significa que a gente poderá levar a área azul para algumas outras localidades da cidade, como a região do Hospital do Câncer, a área do mercado municipal. Mas tudo isso será discutido em uma nova oportunidade. A gente vai fazer o projeto de saúde. 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 A gente vai fazer o projeto de saúde.